salve salve pessoal tudo beleza trazendo aí mais um vídeo dessa vez da maravilha aqui Metal Gear Solid V The Phantom Pain eu já tô de noite era só a lua e eu comecei agora há pouco a mais ou menos uma hora atrás e tô aqui no Afeganistão né atrás de um carinha né para resgatar aqui isso é bem o começo do jogo confessar para vocês confesso aqui é o tutorial ainda confesso a vocês que eu sou horrível bom eu tô atrás do Miller né resgatar ele que é para começar a campanha já praticamente aqui né desceu os cara então isso lá tem um ali bem escondido em eu vou tentar me infiltrar sem ninguém me ver é cara porque esse é isso é o Metal Gear e pessoal que viu um box aí viu que eu paguei bem barato 60 reais com frete tudo né então valeu a pena falar mais um confesso a vocês pessoal que eu sou horrível em jogar Metal Gear eu sou noob demais cara eu joguei no Playstation 3 é o 1 o 2 todos os que eu confundo 3 e o 4 foram os que eu mais joguei e o 4 foram os que eu mais joguei e o fechei só fechei mesmo o Metal Gear Rising né aquele o Metal Gear lá que é que é커 que é que é Rex leste né e tal o único que eu fechei e com o por isso que está em promoção né e só faltava isso completo a minha coleção mesmo eu tenho todos Metal Gear desde até os does do Play 1 é que é o o primeiro item Tem um até... Táticas não sei o que A DLC do Metal Gear 1 Vamos lá, parece que tem algumas informações ali naquela torre Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui pessoal Desculpem alguma gafe, desculpem aqui algum erro meu Mas... Eu sou ruim mesmo nesse tipo de jogo Esse jogo, o Phantom Pain começa depois dos acontecimentos do Metal Gear Ground Zeroes né Aquela... Tipo como um prólogo né, aquele jogo como um prólogo E começa ali Depois que termina a... Você termina de fazer a campanhazinha lá do... Do Ground Zeroes E aquela missão que eu achei... Daora demais cara Já veio até de graça Pra quem é assinante Gold aí do 360 e do Xbox One então Quem... Teve a sorte de pegar aí Né E eu acho interessante... Eu acho incrível pessoal esse jogo A trilha sonora É... Sensacional cara Eu... Eu admiro muito a trilha sonora em um jogo Quando é marcante eu... Eu gosto... Eu gosto muito Né Aqui... Vamo ver... O que eu consigo fazer... Ou... Escondê-lo no matinho aqui... Escondê-lo no matinho aqui... Tá dormindo então... Não é muita vantagem né... Vamo ver o que é isso aqui... Vamo ver o que é isso aqui... Esse é o morteiro... Vem aqueles... Daqueles... ataque vou procurar algumas informações aqui pegar alguma coisa o cavalo tá lá lá atrás os caras ficando tucaia aqui mano, logo perto do morteiro os caras são tem mais um ali opa, não vai subir em tudo não vamos lá já é aqui eu vou vou subir aqui para ver se eu acho alguma coisa uma música dá para dar um suspensezinho já estive ok ok se jogar aquele tipo de jogo você tem que ter paciência é é é quebrei aqui a 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 Então... Bom... É aqui mesmo. Então, é o jogo... Tem várias... Uma arminha aqui... Se você quiser tocar o terror... Esse aqui dá certo também. Vou ver o que tem aqui em cima. Opa, um diamante. Essa é uma arminha. Um bom encontro. Vai ter um preço alto. Eita porra. Pode ser esse cara vir pra cá, hein. Tem que fazer alguma coisa com ele aqui. Vai dormir, fi. Pega ele aqui. Pessoal, essas são minhas primeiras impressões, né? A respeito do jogo. É... Eu ainda não sei muito. É que eu tô... Começando agora, então... Então, eu não sei muito. Queria trocar, cara. Mas... Eu tenho medo de ficar sem... Munição pra ela. Ai, 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 ai... Acontece. Estou escutando. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei. Não sei, mas estamos muito longe. No sei. Não sei, não sei. Estou escutando ali. Peraíramo. Não sei. Não sei. Se encontraram um cara, hein? Sai logo daqui. Tessa, tessa. Vamos ver aqui. Aqui no mapa tem... Tem outros locais também, ó, alojamento pra você explorar também. Conta com algumas informações. Eu vou logo no objetivo aqui. O Miller. O Miller é por ali. Vou pegar meu cavalinho. Já tá de boa então. Que legal que o... O cavalo tá longe pra caramba, viu? Planeando pra caminhar toda a cidade no chão? Use seu cavalo. Não sei, cara. Ah, dá pra chamar ele aqui. Ah, ele vem. Ah, eu subi algo. Ah, velho. Vem cá. Gostei. Gostei. Achei interessante, cara. Juro, né? Da hora mesmo, mano. Da hora. Tem medo de acordar os vizinhos aqui. Tem medo de acordar os vizinhos aqui. No chão, ele vem. Tem medo de acordar os vizinhos aqui. Tem medo de acordar os vizinhos aqui. Tem medo de acordar os vizinhos aqui. o fico aí é cara esse jogo vai ver se carinha você matar eu posso escolher não me dá liberdade aqui boenas mais um ali e tem um morteiro eu disse para mim passar sem matar ninguém né Ele não conseguiu chegar ao meio de perto, para conversar. Isso significa providência. Olha, providência é ou não? Eu não acusava. Claro. Ok, vamos ver. Ei, olha! Oi. Foda, cara. Sou de bola. Sou de bola. E da hora, hein? Carinha dormindo aqui. Tá. Foda, cara. Quando você... Gostei, hein? Ele que vir Pega essa fita pra mim É tal comum É um morteiro mesmo Escondem aqui Ninguém viu Ninguém viu Tudo de bola Muito bacana cara Agora a parte que para Você vai Atirando os caras Show de bola Vou chamar ele aqui Tem uma planta aqui Brilhando Dá pra pegar Andar Vamos lá agora Vamos ver o que Usar guarda Então pessoal Eu queria falar a respeito Da qualidade Nos vídeos do canal De estar em 360p Não é porque Eu quero É simplesmente Por conta da internet É porque eu tenho que fazer A transmissão pelo tweet Pra depois eu exportar Para o canal Então fica difícil Então fica difícil Pra mim Pra mim Fazer em HD Ou em Quadratio melhor Por conta da internet A internet é boa Só que Eu não consigo transmitir Até porque Porque se for uma transmissão Boa em HD Tem que ser a internet De uns 10 Megas Por aí Tem que ser a internet Mais ou menos Nessa Nessa velocidade E cheguei Aqui na base Esse é ali Que ele tá É bom Dar umas Bisolhadas Aqui Antes de E Olha só Um aqui Um carinha ali Esse é o jogo Que você tem que ter Bastante cautela Senão Os cara Vem Com força Sair do cavalo Já fica melhor Pra mim Tem aqueles dois carinhas Ali Mais um ali Quando eu for chegando perto Aqui Esse posto Tem muita gente Você tem um dia Eles tem o Miller Locked up Na cidade Chegue seu Eidroid Para seu Location Espero que ele Está tudo bem Ele não é Avergues Cliente Vamos ver Onde é O hidroid Caraca Eu não sei Onde é O hidroid Demais Demais O hidroid O hidroid É Inipso O hidroid É E O de para pendurar se a série ficar escondida do lado do qual você se esconde, dependendo da direção a qual a câmera aponta e tal, mas é possível mudar de lado depois de se esconder, opcionando um R. Eu posso ir com ele aqui, mas mas ele ta perto então aqui eu vou pegar o cavalinho, ah é aqui, ah é esse mesmo, só você deixar ele, dependendo aí de onde você vai, interessante, vou me infiltrar aqui, destilei, tenta fazer o mais stealth possivel, ai 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 ai, onde a luz ta vei, ahhh 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 pô Vamo lá, vamo! Se for ali, vou dar uma bisoiada. Tem ninguém aqui? Tem ninguém aqui? Estou indo. Opa, paguei. Essa foi rápida em. Vou pegar ele aqui. Pode ter trava de mira. É pessoal. Pode ter trava de mira. Já ajuda um pouco. Não sabia o que era aquilo então. Fui apertar né. Sorte que eu. Ah pega. Sorte que eu fui rápido. Consegui evitar aí um. Digamos um. Uma horda de inimigos. O cara tava aqui dentro. Deixa eu ir logo na cama aqui. Fica aí meu filho. Isso. Tá na caminha. Tem um diamante aqui. Mais um. Tal secundário. Ah tem até um cara dormindo aqui. Carinha bem de boa. Boa. Dois metros. Subindo ali hein. Vamos ver se eu consigo. Pegar. Pegar. Pegou de surpresa mesmo cara. Senhora preta. O da hora é o ocelote né cara. Ele dá várias. Dicas aí. E comentários. Do jogo né. Dicas pra você. Opa. O que você faz né. Vai 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 vai. Não 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 não. Vai. É isso. Jogos hoje em dia. Se tornaram fácil né. Apesar do Metal Gear. Cara. Metal Gear apesar de ser um jogo. Mediano. Tem umas partes nele que. E. Era. Ilustrante. Ih fudeu. É isso. É a hora. Estão pegando o Miller. Vamos ver se eu acho ele aqui. Encontrar o. Miller. Oh. Tô jogando muito mal, cara. Como eu falei, eu não sou muito bom nesse tipo de jogo. Esse tá por aqui. Tá por aqui. Ah, ele aqui. É ele aqui. Vamos ver a... Cos. Não mais use for me, né? Cos, é eu. Eu estou aqui para te sair. Snake. Eles fazem algo com os olhos? Não, é... É só que é mais brilhante. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu vou falar com quem eu ouço. Agora vamos dar um jeito de tirar ele Não é tão elevado Não é tão elevado Agora vai Pegar descendo por aqui Foi de boa Foi de boa Imagina as palavras, Voss Eu estou esperando 9 anos, Nero Eu continuo esperando, hein Vamos lá Vamos lá Ih, fodeu, vai 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 Foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Vamos aqui mesmo Fizamos Fizamos Foda-se É eles É isso Foda-se 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 Deixa eu ver se eu acho aqui um... Porra! Os caras tão ali. Vocês acham um jeito de subir aqui? Que eu acho difícil, né? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Deixa eles virem, deixa eles virem Não sei se dá pra amasar esses bichos Arriscar né Vamo lá Ficou louco Deixa eu tirar Vamo lá Vamo lá boss! Você tem que perder eles! A sua supressão não é mais efetiva Mantenha em mente que sua arma será fecha de agora Não é hora de lutar, boss Aquelas coisas não são humanos E você tem a Miller que não se preocupa por isso Vamo lá Quase que eles são? Eu vou morrer em, vacilei mesmo. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem, não tem. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah velho, morri. Final checkpoint. Vamos lá, vamos. Vou terminar essa parte aqui, pelo momento, para não ficar tão... Ficar incompleto, né? O que é que essa mistura está em torno de você. Nós não podemos ver por isso. Eu estou mudando o carro, então está fora da mistura. Vem lá, o Chomper vai estar esperando. Caution, você está indo fora da área de missão. Caution, você está começando a sair da área de missão. Vamos ver se assim eles não me veem, né? Vamos tentar aí. Ah, viram, viram, não tem jeito. Ah, não tinha como, cara. Eles iam, de toda forma, eles iam me ver ali. Acho que não tinha nem como, cara. Não tinha nem como, né, cara. Usar, ó. Tem que correr mesmo. Tô louco, ó. Essas coisas são... Bem doido, hein? Esse negócio aí. Ó. Vinícius. Acredito. Parece que eles estão saídos. Isso é a unidade que nos atingiu antes. Eles nos vinham realmente rápido, com o mesmo tipo de mistura. Ah, velho. Os sobreviventes de nove anos atrás foram eliminados em minutos. Eu não sei o que eles querem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Isso é o T-Quad. Uma obstrução do LZ evitando-me de atingir. Você requer a remoção de mídia. Pô, vamos levar meu... o carinha aí. Larcar ele aqui. É isso, ó. Morir à toa. É, porque eu não tinha como. Eu pensava que tinha outro meio. Eu já posso ir? Vambora, né? Vamos lá. Concluir a missão, né? E aí... É isso mesmo. É a base manha. É isso aí. Rank B. Sou ruim mesmo. É isso. É, pessoal. Então é isso. Esse foi o vídeo, né? Talvez, né? Jogando esse primeiro capítulo aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Agradeço a todo mundo que ficou até agora, que assistiu a esse vídeo. Muito obrigado. Desculpem pela qualidade. Queria trazer uma qualidade melhor, mas, infelizmente, ainda eu não posso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de Metal Gear Solid V The Phantom Pain. O último game aí. Com as mãos do Kojima. Hideo Kojima, né? Esse novo Metal Gear que vai sair agora. Quem sabe, né? Eu posso até gostar mais. Mas... Não é com Kojima. Então... Não é nessa pegada aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu. E... Até mais. Falou.